Muito bem, hoje eu vou falar de um assunto que muitos doutores da tecnologia pedaleirística vão achar ruim. Impulse Response, Impulse Response, IR, Impulse Response. Antes de começar aqui, se você ainda não assistiu o meu vídeo falando se vale a pena comprar pedaleiras da Boss, GT8, GT10, GT100 e GT1000, assiste aí. Lá teve uns comentários que me inspiraram a gravar esse vídeo aqui de hoje. E também me segue aí nas redes sociais, Instagram, lá tem sempre stories, coisinhas sobre o meu dia a dia e os meus trabalhos aqui também, beleza? Já faz uns anos aí que a moda é esse lance de Impulse Response. E eu lembro quando eu via, via e ouvia o pessoal falar desse negócio, eu ficava voando, sabe? Porque o pessoal colocava uma linguagem tão bonita. É uma tecnologia alienígena, é uma engenharia reversa, que não sei o quê, que lhe permite assim, assim, assado. E eu ficava voando porque eu não conseguia entender a linguagem das pessoas falando sobre Impulse Response. E eu ficava me perguntando, cara, mas não é um som de guitarra? Não é uma simulação lá de um amplificador, de um gabinete, sabe? E eu ficava sempre com essa dúvida na cabeça. Entre tantas pessoas, né, falando coisas bonitas, então eu acho que eu era o leigo no meio ali. Só que eu dei umas pesquisadas, né, fui pesquisar mais a fundo o que era o verdadeiro Impulse Response. E adivinha aí o que é que eu descobri? Antes de tudo, muitas pessoas não sabem nem o que é uma pedaleira. Não sabem nem qual o objetivo, a funcionalidade de uma pedaleira. Não tô falando todas as pessoas, mas muitas pessoas, principalmente os iniciantes ali, que estão nessa onda do Impulse Response, não sabem nem qual é o objetivo de uma pedaleira. Mas eu vou explicar aqui pra vocês, cara. Eu sei que parece coisa simples, mas vocês precisam saber qual é a funcionalidade, qual é a intenção de uma pedaleira. Quando você tem um negocinho assim, compacto, esse negocinho compacto, ele simula os amplificadores. O que é os amplificadores? Vocês estão ligados quando vocês estão assistindo os shows das bandas que vocês gostam aí? Aí atrás dos guitarristas, geralmente, né, tem aquele monte de caixa de som, né? Vamos ser bem leigo aqui, com a linguagem bem popular. Não tem, né, aquele monte de caixa de som com os microfones assim, perto deles, né? Pronto. Aquilo ali são os amplificadores. E, geralmente, as distorções, aquele barulho lá, que vocês escutam das guitarras, essa distorção, esse barulho vem desses amplificadores. Então, o que é que a pedaleira faz? A pedaleira pega... A pedaleira pega não, né? As pessoas pegam o som desse amplificador, essa distorção, aquele barulhozão, né? Com alguma tecnologia aí, eles transmitem para um chip, para uma placa, ali, né, circuitos e tal, e colocam na pedaleira. Ou seja, as pedaleiras, elas simulam os amplificadores, os pedaizinhos, vocês estão ligados, os pedaizinhos, né, separados, os sete de pedal analógico, como o pessoal fala aí, né? Então, as pedaleiras simulam os amplificadores, as caixas de sons grandes lá, né, atrás dos guitarristas, simulam os pedaizinhos, simulam o que mais? Reverb, simulam os efeitos de modulação, né? O que são os efeitos de modulação? Reverb, delay, coros, e várias outras coisas ali. Ou seja, as pedaleiras existem aí para facilitarem sua vida, para você não ter que estar levando amplificadores, uma caralhada de pedais, e aqueles racks, né, que o pessoal usava antigamente. Então, você tem tudo compacto ali, em uma caixinha. Ou seja, é uma simulação. Pedaleira simula amplificador, simula pedais, simula efeitos. É uma simulação. Todas as pedaleiras simulam as coisas reais. E o lance do Impulse Response. Então, como eu sempre tive, né, esse conhecimento, que é coisa óbvia, que todo guitarrista devia ter, sobre as pedaleiras, que elas simulam as coisas, eu ficava pensando, pô, mas o tal do Impulse Response não está dentro da pedaleira? Não é um som ali que está sendo simulado? Não é? Não, mas é uma tecnologia da Área 51, que o Bob Lazar encontrou lá na engenharia reversa, e não sei o quê, mas lá, e aquele monte de lero, 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 né, que a gente escuta aqui na internet. Impulse Response, e as simulações que você tem na sua pedaleira, na sua GT8, na sua Zoom 505, na sua Digitec, não sei o quê, na sua Pod HD 3 milhões, Impulse Response, e essas simulações são a mesma coisa. Impulse Response é uma simulação, só que é uma simulação que cabe mais informações, é uma simulação mais avançada, ou seja, quanto mais informações tem nessa nova tecnologia alienígena, né, que vocês falam, quanto mais informações tem ali no chip da placa da sua pedaleira, que é o tal do Impulse Response, mais real o som fica dos equipamentos, dos amplificadores, dos pedais, e blá, blá, blá. Mas Impulse Response e simulação são a mesma coisa. Não vale mais a tecnologia do Impulse Response, e não sei o quê, mas o som da tecnologia do Impulse Response é mais real, é mais fiel aos amplificadores, mas é uma simulação. Impulse Response é uma simulação. É tudo uma simulação, cara. Será que a nossa vida é uma simulação? Será que estamos vivendo em uma matrix? É tudo simulação, bicho. É um processamento digital, é um som digital, é um som que é captado de um amplificador real, como já faziam há décadas, né, para construírem as pedaleiras que você tem aí no mercado. É um som digital, processamento digital, é uma coisa que entra ali na placa, no circuito das pedaleiras, e é uma simulação. Existe também uma tecnologia, que eu não sei o nome, mas isso pouco importa, foda-se, que o Kemper, por exemplo, possui. O Kemper, ele tem uma tecnologia que você consegue copiar o som de um amplificador real para dentro dele. Isso vira o quê? Vira o Impulse Response. É tudo simulação, cara. É só aceitar isso que as coisas fluem mais na tua vida. E eu acho que é por isso. Não todos, ó, não estou ofendendo todos, mas muitos não tocam nada, têm uma mão de merda, porque ficam viajando nessas ideias aí, nesses nomes bonitos, nessa matemática, nessa física, nessa química que envolve os componentes e o Black White e não sei o quê mais lá e os nomes aí. Aí o cara fica noiado nessas coisas, no final das contas, quando vai tocar, meu amigo, aí você vê a bagaceira. Bicho, não fica noiado nessas coisas. Quer comprar uma pedaleira? Compra, pesquisa, como eu já falei nesse vídeo das pedaleiras da Boss, vai procurar pedaleira usada. Não vale a pena você dar um dinheiro que o pessoal, que o mercado, né, está pedindo nas pedaleiras atuais e tal. Vai pesquisar as usadinhas, né? E, cara, pesquisa uma pedaleira, né, compra, começa a estudar, não fica nessa nóia, ah, não cheguei no timbre que eu quero e vou ficar ali à procura do timbre perfeito, eu tenho que ter o impulso e responsa de não sei quem, de fulano, de cicrano. Não, cara, apenas vai praticar. Compra aí o teu equipamento, começa a praticar que as coisas vão aparecendo. E, principalmente, sobre timbre, né? Quando você vai acostumando, ali, com o seu equipamento, vai entendendo como funciona e não fica nessa nóia de tecnologia em push-response, aí as coisas andam, cara. Vão por mim que... Bé! Vai lá! Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!